Salve, salve minha rapaziada, iniciando mais um videozão pesado pra vocês No video de hoje galera, a gente vai tá trocando os leds aqui do meu carro, tá? Vou mostrar pra vocês os leds que tá e depois vocês vão ver aí o resultado do próximo led, como que vai ficar A gente tá fazendo um teste, beleza galera? Ó, tá aí ó, os leds que tá aí, eu vou acender ali e vou mostrar pra vocês mais ou menos aí ó O carro tá sujo, tá galera? Tá sujo não, tá só com poeira aqui, ele tá encerado E aqui o negócio tá louco, tá faltando água todo dia, então não ligue o passejeiro do carro não Ele tá encerado, hein? Tá com poeira Vou ligar os leds aqui pra vocês verem, os leds é bem fraquinhos, mano Ó o barulho do cooler já, ó Aí ó, os leds de baixo é bem fraquinhos, ó O de cima é mais forte do que o de baixo Ó, de cima é mais forte do que o de baixo, tá vendo aí ó? Então nós vai tá fazendo uns testes aqui Vamos ver como é que esse led novo vai se sair Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês Esse led aqui ó Comprei na Shopee, tá galera? R$ 49,00 Vou mostrar pra vocês aqui ó Ele é outra led Tá? É o H27 Os leds muito top, mano Você é louco? Eu botei pra caramba pelo preço, ó Tá rapaziada? Então tá aí ó Vamos fazer os testes aí pra quem quiser comprar aí ó Os leds tem aí de R$ 49,00 Ó Vamos fazer uns testes lá pra ver Como é que ele vai se sair E daqui a pouco Eu vou tirar os que tá lá e daqui a pouco eu volto com vocês Beleza? Tamo junto e vamos que vamos Olha ele aí ó Olha ele aí, você que é foda Nós que é foda Beleza rapaziada? Tamo junto e vamos voltar daqui a pouco aí Tá aí rapaziada ó Esse é o led que tava lá ó Tirei um aqui ó Tá vendo aí ó Ele tem um coolerzinho ó Mas vocês veem que ele já tá bem velho aqui Se eu não me engano tem um Negocinho aqui de 2018, 2019 e 2020 Então provavelmente aí ele é 2019, 2018 2020 não é não Porque 2020 eu já tinha um carro E o led já veio nele Então ó Tá aí ó Aparentemente parecia ser um led bonzinho mano Mas ele tava muito fraco Entendeu? Então tá aí ó Agora nós vamos colocar isso aqui Vamos fazer um teste pra ver como é que vai ficar Beleza? Então vamos meter marcha aí Daqui a pouco eu vou botar um lá pra nós ver a diferença Beleza? Tamo junto e vamos que vamos Ó rapaziada Acabei de colocar esse lado aqui ó Acabei de colocar esse lado E agora eu vou mostrar o outro que tá no carro Como é que tá Ó Tá vendo? Tá bem fraco mano ó Ó Esse lado aqui ó E esse aqui é o novo Ó como é que o bichão é ó Tá vendo aí ó A diferença é muito grande Olha que tá claro ainda tá galera ó Tá de tarde Ó lá ó Ó Fraquinho E esse ó Ó no chão aí ó Pra vocês verem a iluminação aí ó Daquele lado de lá não tem iluminação nenhuma Só da claridade do dia mesmo Agora aqui ó Na parede aí ó Diferença muito grande É É seu Tá galera Então tá aí ó Ledzinho muito top Super indico Diferença muito grande rapaziada Vamos que vamos Vamos trocar o outro aí pra nós ver como é que vai ficar agora Aí ó A diferença Tá vendo aí ó Tá os dois aí ó O velho O velho E o novo Ó Tá vendo aí Então vamos colocar o outro aí pra nós ver como é que vai ficar com os dois Tá aí minha rapaziada ó Tá aí minha rapaziada ó Ledzinho trocado já Top mano Show de bola o resultado Ó Outra cara rapaziada Outra Tá aí ó Gostei pra caramba mano Aí ó O led é isso aqui ó Ultra led automotivo da Itec Importes Tá Caixinha bem Top mano Ledzinho bem top A única problema é que ele não vem com esse encaixe aqui ó Ele não vem com esse encaixe aqui Ele só vem com os engateszinhos Aí eu tive que Ivernar com fita isolante Beleza Então tá aí ó Ó Show de bola O outro nem acendia assim no chão rapaziada ó No chão assim ele nem pegava Tão fraco que tava Ele era 2019 rapaziada A validade dele era até Ele era em 2018 A validade até 2020 Então nós tá em 2024 Então já tinha um tempo Que o led praticamente a data de validade dele já tava vencido Aí ó Aí ó Top Show de bola o resultado Tamo junto e vai no que vai Aquele dele tá dando uma piscadinha mano Parece ó Não sei se dá pra vocês verem aí ó Tá dando uma tremedazinha Não sei porquê Mas é isso aí Gostei do resultado Tamo junto e vai no que vai